O M5 está falando de diagonal de quadrilátero, tá? Também quando você vai ensinar quadrilátero, você ensina as diagonais deles, tá? Então, deixa eu explicar as diagonais dos quadriláteros. Existe uma propriedade importante, que é o seguinte. Se eu tenho um paralelograma, as diagonais desse paralelograma se cruzam no meio, tá? Isso é uma propriedade importante. Você pode provar isso matematicamente. O legal de dar aula para o aluno bom é que você consegue provar isso para eles, tá? Provar isso é o que faz ficar mais interessante a matemática. Prove. Você fala, prove que demonstre que no PIC tem isso. Demonstre que as diagonais dos paralelogramas se cortam no meio. É difícil isso, tá? Mas é interessante, porque é bem legal a matemática. Quando você está falando de um retângulo, retângulo é um paralelograma, não é? Então, as diagonais vão se cruzar no meio. No meio delas, tá? Significa que esse aqui cruza no meio dela e esse aqui cruza no meio dela, tá? Então, todos os paralelogramas, retângulo, losano e quadrado, as diagonais se cruzam no meio. No retângulo tem a seguinte propriedade. As diagonais têm o mesmo tamanho. Certo? Então, no retângulo, as diagonais são congruentes. E, logicamente, se cortam no meio. Viu que uma palavra congruente é importante? Elas têm o mesmo tamanho. Elas são iguais. Tá? Então, a palavra correta é congruente. Tanto que eu escrevi quatro lados iguais e no certo é quatro lados congruentes. O losango tem a seguinte característica. As diagonais formam 90 graus. Então, nos losangos, eles têm a característica das diagonais que são perpendiculares. Isso é matéria para ensinar na escola. É importante fazer os alunos concluírem sozinhos e tudo mais. Então, isso torna a matéria mais interessante. Falar as diagonais de quadriláteros. O quadrado, então, tem todas essas características. O quadrado, as diagonais se cruzam no meio. As diagonais são congruentes. E as diagonais são perpendiculares. As diagonais se cruzam no meio. Então, eu vou só colocar aqui que as diagonais se cruzam no meio. Aqui as diagonais também se cruzam no meio. Esse tracinho significa que tem o mesmo tamanho. Agora, no quadrado vale tudo. As diagonais são congruentes, se cruzam no meio. E se formam 90 graus, são perpendiculares. Tá? Então, quadrado todas as regras lá. E hoje eu trouxe tinto. Ó. O caiteio aqui para o meio estava passando. Sério. Graças a Deus. Não tem perigo. Esse cara muito... Teve gente que até reclamou, mas não dá para ver a lousa. Claro que se eu estava comendo, não é a lousa que estava lá. A lousa é boa também, não. Vamos lá. Ah. E aqui tem outra coisa. Está falando que a diagonal do losango são bicetriz do ângulo interno. Ou seja, elas dividem no meio. Divide, tá? A diagonal de um losango também é bicetriz do ângulo interno. Só do losango, tá? Isso não vale para o retângulo. O retângulo não é bicetriz. Então, letra A é verdadeira. A letra B. As diagonal do quadrado são perpendiculares. Quer dizer, tem que saber essa palavra, tá? Porque a palavra mais importante é congruente. Depois de congruente é perpendicular. Paralelo todo mundo sabe o que é. Tá? As diagonais no quadrado são perpendiculares. As diagonais no retângulo se cruzam no ponto médio. Sim. Qualquer parou do operando se cruza. E letra D. As diagonais no trapézio e os óculos são bicetriz do ângulo interno. Então, eu devo saber o que é essa mesmo que eu estou sabendo o que é trapézio e os óculos. Deixa eu explicar o que é trapézio e os dois lados inclinados forem congruentes. Tá? Isso é o trapézio e os óculos. Então, esse trapézio e os óculos está dizendo que a bicetriz dos ângulos internos... A diagonal é a bicetriz. Olha, eu não sei. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Só a minha intuição. Eu acho que não é, mas eu sei que não é. Não tem uma propriedade. Eu tenho que provar que não é. Como as outras três, eu sei que está falsa letra D. Alternativa incorreta. Tá? Então, os segmentos... Bicetriz, gente, aí seria... O que divide ao meio o ângulo. Tá? Tá? Então, bicetriz é um segmento de reto que divide o ângulo exatamente ao meio. Tá? Bicetriz. Então, bicetriz é corte ao meio. Bicetriz. Vê isso aqui. Essa retinha chama bicetriz. Tem outra palavra importante para eu entender. É o seguinte. Se eu tenho uma reta e eu corto ela no ponto médio formando 90 graus, isso aqui é chamado mediatriz. Tris é corte, né? É o mesmo cicatriz. Tá? Bicetriz é corte. É, 46 é mais complicado. 46, mas é muito legal 46.